Agora o recado do DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, é para os condutores do Vale do Aço. Um trecho da LMG 758 entre as cidades de Açucena e Belo Oriente será interditado amanhã, quarta-feira, por cerca de três horas para detonação de rocha, de uma da tarde às quatro horas da tarde. O trecho terá sinalização de segurança e agentes de fiscalização do departamento darão a orientação dos condutores com o apoio da Polícia Militar. A opção de rota alternativa, a partir de Belo Oriente, no Vale do Aço, é na LMG 758 seguir até a BR 381, sentido Governador Valadares, e acessar a MGC 259, sentido Virginópolis.